Entrou um villager! Entrou um villager na minha casa! Quê? Ele colocou fogo no chão! Não é possível, Iago! Até o telhado da minha casa resolveram quebrar pra levar! Parece que, caramba, parece que cortaram o cabelo da sua casa! E, mano, pra piorar, eu também vi que até as carças da armadura roubaram! E o capacete! O capacete também! Iago, a gente tem que fazer alguma coisa, mano! Tem alguém roubando todas as minhas coisas aqui de casa, velho! Ah, eu sei quem é as ovelhas! Claro que não! Você acha que a ovelha vai pegar armadura pra quê? Ué, pra pôr na cabeça! Na cabeça! O tamanho da cabeça da ovelha! Ô, Iago, acho que eu já sei quem foi! Quem? Eu tô achando que foi o ferreiro, mano! O ferreiro é o mais espertinho! Será? Dá licença, ovelha! A gente tá conversando aqui coisa séria! Sabe aquele ovelha? Ó, vamos lá tentar dar uma olhada na casa dele? Vamos lá dar uma olhadinha! Mas, antes da gente ir, pessoal, temos um grande desafio pra vocês que estão assistindo! Que vai ser o seguinte! Nós vamos encontrar a T3 e, no já, nós vamos correr lá pra casa do ferreiro, que é aquela ali, ó! Que tá ali, escondidinha! E a gente vai tentar ver se tem alguma coisa! Mas, antes da gente chegar lá, vocês vão ter que deixar um joinha no vídeo e comentar ferreiro aqui nos comentários! Beleza, Sr. Iago? Belelele, mano! Então, vamos lá! Aqui é um, é dois, é três e... Cebo nas canelas! Vai, Iago! Cebo nas canelas, meu parceiro! Vai! Chega mais, villager ferreiro! Tá roubando meu telhado, meu capacete! Tá roubando telhado! Toma, mano! Toma! Eu já vou pegar no combo! Eu já vou pegar no combo! Calma! A gente não sabe se foi ele, Iago! Ah, não vem não, moço! Vem não! Olha aqui, mano! Tá trancado, velho! Vai ter que fazer uma chave! Ué! O que aconteceu aqui? Hum, ele tranca! Tô achando que ele tá muito suspeito! Ele tá! Ele tá suspeito! Tá suspeito! Por que que ele tranca? Por que que ele tranca? Pois é, mano! Vamos fazer aquela chave mestra! E vamos abrir esse baú dele! E se tiver, ó! Capacete, calça e telhado! Ele é culpado, mano! Ixi! Vamos precisar de... Menos três ouro! Menos três? Três... Menos três ouro! É, mano! Vamos pegar três ouro, então, pra fazer a chave! E... Cadê? Pega pra nós... Ai, que coisa! O quê? Ó! Daqui agora! Não! Ué, você pegou... Como assim? Você quer pegar tudo meu? Eu preciso ser mais protegido, né, mano? Porque os monstros sempre me atacam! Não! Que sempre te atacam o quê, rapaz? Os monstros sempre me atacam porque eu sou o mais bravo! Ah, porque você é o mais fedido, só se for! Os monstros também é fedoreto, então eles gostam de que é cheiroso, mano! Ah, quantos que é cheiroso aqui, mano! Ó, ouro! Vai, vamos procurar ouro, já! Para de... Ó, zumbi, zumbi, zumbi! Toma! Pera aí! Toma, dá no combo! Dá o combo, dá o combo! Tapa nele, iluminha! Ó, sai pra lá, não chega aqui! Toma, iluminha! Tchush! Dá licença! Foi! É o combo! Master Class! Fred, com o mestre! Você já viu o meu Master Chef? Nossa! Que é o Master Combo! Toma! Master Combo! Master Combo! O combo vai, pega! Nossa, que tá forte esse zumbi! Ixi, bicho que tem bicho aqui, hein, cara! Tem... Nossa, a quadrilha! Quadrilha! Pronto, já pegamos aqui, ó! Três, quatro ourinhos... Ixi, tem mais ouro do que precisava! Ixi, é bom que dá pra gente vender depois! Vender! Show! Pegamos já tudo! Agora vamos desvendar o mistério, mano! Que se for ele, a gente já fala com a polícia! E aí a polícia vê o que faz com ele, mano! É verdade, né? Não tem que ser! É o jeito certo, não é? É o jeito mais certo! Então, bora que bora! E, ô Iago, sabe o que eu tô pensando? Se não for o ferreiro, né? Porque pode ser que não seja ele, né? A gente tá pensando errado! A gente tem que pensar, tipo assim, dá pra colocar uma câmera de segurança? Que aí a gente pega quem for! Ah, é verdade, é verdade! Mas isso aí é só se não for o ferreiro, né? Porque dá um trabalho fazer câmera, mano! Pra fazer câmera e aquele tablet, você lembra do que precisa? É ferro e vidro! Ferro e vidro, era cinco de cada, não é? Cinco, cinco! Então, beleza! Bom que a gente já fica ligeiro, ó! Deixa eu ver aqui, três! Pronto, já assaram três ouros, Iago! Vamos descobrir agora se é ele ou se não é, mano! Pega lá, pega lá! Ó, aqui, ó! Como é que faz a chave? Eu não lembro, mano! Daqui, daqui! Que eu sou o Master Chef! Aliás, o Master faz tudo! Pera aí! Master Chave! Vai! Master Chave! Ó, fechou! Manda bala! Fechou, fechou, fechou! Olha, ó! Chave Mestra! Chave Mestra! Essa daqui é de Mestra, então, né, mano? Vou chegar no ar, vou chegar num tapa nele, ele vai ver! Calma, vamos ver, mano! Talvez não seja! Vai ser, vou chegar no combo! Vou chegar no combo! Calma, Iago, calma! Respira fundo, mano! Toma, sai! Toma, sai daqui! Calma aí! Vamos abrir aqui! Vamos ver o que tá acontecendo, Val! Deixa eu me perdi, mano! Me perdi na vila! Pera aí! Ó, abri! Caramba! Mas, pera, tem um peitoral, mas peitoral eu tenho... Você tem peitoral, Iago? Tem, tem, tem! Pera, então não foi ele! Tem diamante, inclusive, eu também não tinha diamante... Ih, não foi ele! Ih, tem uma cápsula, mano! Tem até uma... Isso é uma cápsula ou um míssil? Isso é uma cápsula! Ah, mano, então não foi ele, velho! A gente achou que foi, mas não foi! Não foi! Ih, vamos ter que fazer uma câmera, mano! Vamos fazer a câmera, então, mano, que precisa de ferro e vidro? Então, vamos fazer o seguinte... Vamos pegar ferro em outra caverna, que aquela ali não tinha, né, mano? A gente já olhou e não achamos ferro nela! Fechou! Ó, pera aí! Fechou! Chega mais! Vamos ver se tem ferro... Ah, não, aqui... Aqui é caverna? Aí é caverna, né? Só que é só um pedacinho... Ah, não, ixi! Ai, tem bicho, tem bicho! Vai! Tem bicho, toma, mano! Pega! Vai! Combo dele! Ping pong agora! Agora é ping... Ping pong! Ai, tem mais! Tem mais o B... Joga! Iago, diamante! Aqui? Toma onde? Aqui, ó! Ah, não, tá meio claro pra ser diamante! Nossa, tá não, tá... Tá opaco! Tá feio esse diamante! Isso na verdade é... Tá feio, tá gasto! Ai! Ô, ô! Que susto, mano! Como assim? Eu falo pra tu que ele só ataca a eu? Pronto, pronto! Agora vamos pegar os ferros aqui que tá lotado de ferro! Nossa, quanto ferro! O bicho vem brabo pra cima de mim! Os bichos gostam do Iago, tá vendo? É o que tá fedendo! O que mais gosta? Ó, beleza, beleza! Pronto, mano! Já pegamos aqui sete, oito ferrinhos! Já dá, né? Já passou já há muito tempo! Já dá, já passou já! Então bora! Bora aqui, bora! E vidro, né? Areia! A gente precisa pegar areia! Vidro, 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 vidro! Porque, né? Como é que faz uma câmera se não tem vidro? Ainda mais um tablet! Nossa! Tava pegando madeira pra quê? Madeira? Você precisa de madeira? Não, precisa não! Ah, então tá bom! Então bora que bora! Só se for contar com o caibro na cabeça dele! Dar com o quê? Com o caibro! Nem sei o que é isso! O caibro é aquilo que sustenta a casa, rapaz! Ah, agora a gente tá aprendendo também com o Iago! O Iago é cultura! Primeiro é... Ó, ixi! Eu sou culturista e também eu sou... Eu arrumo umas casas, né? Ó, quanta teia de aranha! Tem que passar um pano nessa casa mesmo! Olha aqui! O que mais tem que passar é porra, quanta teia de aranha! Nossa, meu amigo! Não é teia de aranha não, Iago! Isso é poeira, ó! Poeira! A gente quebra, ó! Poeira! Rapaz! Nossa! Eu quebrei até demais a teia de aranha! Você quebrou a janela! Oh! Aí não, Iago! E agora eu vou ficar sem janela? Vai nada! É só pegar e pô! Cadê? Nem consegui pegar ela! Mas enfim, já assou toda aqui? Não, tá faltando... Tá faltando mais um! Tá, você pegou a janela aí que... Aí, garoto! Tá, 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 tá! Vou pegar aqui, ó! Vidro! Falta só mais um! Um só de... Um de cada, um de cada! Boa! Aí a gente coloca uma câmera aqui na esquina da casa, né? E a outra... Põe aqui, ó! Tá, fechou, fechou! Vou produzir, vou produzir duas... Duas câmeras e agora o monitor! Fechou! Mandou bala? Aí, ó! Duas camerazinhas! Agora o tabletinhozinho! Vamos colocar, ó! Vamos ver se fica bom, né? Vou pôr uma aqui, ó! Põe aí! Agora põe a outra lá! A outra aqui, ó! Que aí não vai ver! Agora sincroniza! Tá, vamos apertar agora o monitor, né? O tabletzinho aqui! Aí apareceu o Vzinho! Agora aqui, Vzinho também! Será que deu? Ixi! Só apertar, só apertar! Agora vê, né, mano? Vamos ver aqui de fora, mano! Ó, vou ficar aqui dentro! Vou ficar aqui dentro! Ó! Tô vendo você em uma, mano! Tô vendo! Agora como que sai? A gente tem que apertar shift? É! Sai! Ó, a outra também tô vendo aqui em cima da geladeira! Deu certo, né? Tô, ó! Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Dá um pulinho, dá um pulinho! Aí! Tô te vendo! Funcionou, mano! Então, ó! Agora vamos fazer o seguinte! Vamos fechar essas janelas tudo aqui! Vamos... Ó! Que é isso? Olha aqui! É a ovelha! Eu falei pra tu que desde o começo era a ovelha! Será que é ela? A gente vai descobrir agora, então, que eu já fechei tudo, ó! Fechei janela, fechei tudo! Agora vamos pra ninguém desconfiar, Iago! Vai pra sua casa, que eu vou fazer um buraco na terra e vou ficar esperando que acontecer alguma coisa lá, mano! Fechou! Tô aqui em casa! Qualquer coisa você me dá um grito! E aaaah! Tá, tá! Vai! Corre lá! Que se for vendo, a gente vai pegando a do flagra aqui, mano! Então vamos ver, então! Tá, ó! Já tô aqui embaixo da terra! Agora eu só saio quando tiver alguma coisa estranha acontecendo, ó! Vamos... Quebra tudo aqui! Agora, vamos iluminar, né? E, aliás, eu tenho que fechar isso aqui, né? Senão o bicho pode ver! Então, ó! Aí! Pronto! Agora a gente tá secreto aqui embaixo! Agora, hora de ligar a câmera e ver o que que tá acontecendo lá, ó! Ó! Tô aqui na câmera em cima da geladeira! Por enquanto, nada tá acontecendo na minha casa! Tá na maior paz do mundo! Vamos ver a outra agora, a outra câmera, se a gente ver! Ó! Também nada tá acontecendo, mano! Vamos esperar aqui pra gente vir na outra câmera! Ó! Tô escutando barulho! Barulho de porta, mano! Tá abrindo e fechando a porta! Pera, eu vou mudar de câmera! Vamos ver o que a gente vê! Ai, eu não consigo... Entrou um villager! Entrou um villager na minha casa! Quê? Ele colocou fogo no chão! Mano do céu, ele tá colocando fogo na casa inteira! Não! Eu vou sair! Eu preciso sair daqui! Caramba, mano! Eu preciso sair desse buraco que eu fiz agora! Como que eu saio daqui rápido? Não! Caramba! Ai, eu tô saindo até pro lado errado! Ai, sobe, 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 sobe! Meu Deus do céu, minha casa tá em chamas, mano! Eu preciso correr e apagar! Ai! Será que vai dar tempo? Não, não pode ser, mano! Como assim o villager é malvado? Quem foi esse villager? Ai! Pera, tampa tudo, quebra tudo! Ai, acho que eu consegui apagar o fogo, velho! Parou? Ai, vamos chamar o Iago agora, né? Oi, Iago! Iago! Fala, tu! Tô assistindo TV, Tatu! Mano, aconteceu a pior coisa possível! Vem! Vem, passa aqui! Chega mais! Depois eu te dou outra! Eu te dou outra! Que você tem que correr, mano! Olha só o que aconteceu! O que, mano? A minha casa! Eu falei pra tu gritar se acontecesse alguma coisa! Voltou a pegar fogo! O que a gente tá pegando fogo? Nossa, mano! O que aconteceu aqui? Você botou fogo na minha casa? Tá doido? Eu botei fogo, mano! O que aconteceu foi que entrou um villager que eu vi com meus próprios olhos na câmera, ele tacou fogo e vazou! Será? Como assim será? Eu vi com meus próprios olhos! Como, mano? Como? Ô, Iago, agora, já que gravou tudo, vamos na polícia! A gente mostra o vídeo pra eles e aí eles descobrem quem que é o villager que tá fazendo isso! Vamos denunciar! Vamos denunciar esse villager! Cabe isso! Então bora, mano! Não pode ficar assim as coisas! Os caras chegam, põem fogo na nossa casa, roubam armadura, não vai ficar assim não! Bora pra polícia! Tchau! 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 Tchau!